A moto Nanuki tem mais uma grande promoção para você que quer comprar a sua moto Honda Zero Kilômetro. Neste mês de setembro, dois modelos de sucesso de vendas estão em promoção. O primeiro destaque é para a Bró 160 cilindradas. Esse mês nós teremos um grande mês de ofertas para toda a linha Brós com entrada a partir de R$ 800. E a BIS 110i também está com condições facilitadas. BIS 110 nós temos com entrada a partir de R$ 600. E aí, se interessou, dá uma passadinha na moto Nanuki ainda hoje e saia de moto Zero Kilômetro. Com certeza, a moto Nanuki está cheia de promoções e grandes novidades. É bom que todos venham conhecer e ver as nossas oportunidades de novos negócios. Eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio.